FALTA DE ABSURDO E se você gostar, compartilha à vontade nas suas redes sociais. Agora pessoal, dá licença que a gente vai começar a brincadeira. Roda a vinheta já! Então agora rapidinho, começando pelos ingredientes, adicionando aqui primeiro os líquidos, tá? Então vamos lá colocar os dois ovos. Meia xícara de óleo. Uma xícara de açúcar. E duas xícaras de cenourinha. Eu dei uma picada pra facilitar a vida do nosso liquidificador. Agora a gente vai bater até a massa ficar bem lisinha, tá bom? Bate direitinho. Muito bem batidinho, agora a gente vai transferir pra um recipiente, pode ser um bowl. A nossa massinha batida, pra gente ir adicionando a nossa farinha de trigo. E agora eu vou adicionando aos poucos, uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Eu dei aquela peneirada esperta, tá gente? E agora, nossa meia colher de sopa de fermento químico. Por montada, agora é só transferir a sua massa para a forminha, tá? Que massinha bonita. Tudo transferido, agora deixa de lado. E vamos pra segunda etapa que é o brigadeirão. Ah, meu Deus. Vamos nessa. Vamos lá. Três ovos inteiros. Duas caixinhas de creme de leite, tá gente? Uma lata de leite condensado, o pecado. E agora é a parte do chocolate, tá gente? Uma xícara, eu prefiro o chocolate do Fradi, aquele carequinha. Porque como é um brigadeirão e já tem um pouco do doce na nossa massa e o leite condensado, então ele dá uma equilibrada. Mas você pode usar o achocolatado da sua preferência, tá? Uma xícara adicionando. Novamente, liquidificador até ficar bem homogênea essa massinha, tá? De novo. Brigadeiro já batido e agora o pulo do gato. Vamos colocar com muito cuidado aqui por cima da massa do bolo de cenoura, tá? Pra que ele penetre muito pouquinho na massa. Fique mais por cima fazendo duas camadas. Uma de bolo, uma de brigadeirão. Vamos nessa. Eu vou pegar aqui com a espátula, tá gente? Pra servir de anteparo. E vamos colocando aos pouquinhos, tá? Deixar cair por cima da massa, ó. Olha só. Vira um pouco. Repete o processo. Suave. E ele já tomando, ó. Todo o nosso recipiente. Olha só. Obrigado, produção. Olha só que maravilha. Danadinho. Falta de absurdo. Camadinha formada perfeitinha. E agora, gente. Finalizando. 16 minutinhos no micro-ondas. Potência alta. Fica de olho, tá? Micro-ondas. E quando terminar, forno micro-ondas desligado. Três minutinhos pra o nosso bolinho descansar e dar aquela esfriada pra gente poder desenformar pra aqueles que quiserem. Tá bom, gente? Vamos pro forno de micro-ondas. Já retirei do micro-ondas. Já descansou aqueles dois minutinhos espertos. Deixei até mais tempo que ainda tá muito quente. Não se preocupa. Parece que deu errado, mas não deu, tá? Todo mundo erra um dia. Não se preocupe também se der errado. O Rodrigo Wilbert já errou. Então... Tá liberado, né? Bom. Agora é o passo crítico. Vamos desenformar, ok? Vamos lá. Vou primeiro dar uma rapadinha nessas pontas aqui, ó. Pra facilitar. Tá soltinho. Virando. Opa! Expectativa. Olha só. Hum... Soltando. Sai. Saindo. Vai, meu filho. Vai com fé. Voilá! Olha aí, gente. E pra aqueles que ainda preferem, tem muita gente que ainda coloca uma cobertura de chocolate em cima com granuladinho. Eu acho desnecessário. Pra mim, assim, já tá perfeito, gente. É muito gostoso. Pela que ainda tá muito quente. Porque senão, gente, isso aqui já ia cair na faca. Então tá aí, gente. Bolo desenformado, como eu falei pra vocês, acredita. Vai com fé. A gente é brasileiro e não desiste. Vocês viram que interessante? A camada do brigadeiro, ela inverte. É perfeita. A natureza é bela. A natureza é muito perfeita, gente. Olha que maravilha o resultado. E agora, nós vamos dar aquela cortadinha para experimentar. Ô, parte difícil. Queria aqui deixar um beijo, um salve pra Alessandra, que mandou pra gente essa receita. Alessandra, é pra você. Esse bolinho de cenoura com brigadeirão. Olha só. Canal Fatal é absurdo. Ai, que maldade, papai. Faz isso comigo, não. Ei, que coisa ruim, gente. Não faz isso comigo, não. Ai, eu gosto só do brigadeirão. Não tem problema. Pega só o brigadeirão. Bolinho de cenoura. Bolinho de cenoura com brigadeirão. Tá bom. Pode ir. Viu só, pessoal? Que maravilha. Facinho de fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, compartilhe à vontade. E se não é inscrito ainda, Danadinha ou Danadinha, clica aqui embaixo e se inscreve. Ativa o sininho. Toda semana, a falta de absurdo traz vídeo novo pra você. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. E espero que vocês se deliciem com esse bolinho maravilhoso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.